Então, você sabe que aqui no Papo Mix a gente tem história, né? São 16 anos no ar, e eu faço questão de trazer essa história sempre que possível pra gente recordar, pra deixar aí. E aí eu trouxe um pedacinho de um vídeo do seu primeiro show com a gente lá no Club Rable. Você é louco, deve ser horroroso. É, vamos ver lá na tela, ó, porque a gente é um trechinho só. Hoje é uma data muito especial, a gente já começou no mês de setembro. O mês é o que eu convinei, vou completar um ano. O Minotauro já tá aí. Desde a casa, Notaóro? Desde a casa. Eu vi que você tava tentando se animar, mas eu tava dando mais ajuda. É, o pessoal do Client me conhece, foi lá no camarim da Opizu. Misericórdia, foi o primeiro show do Minotauro aqui em São Paulo. Eu fico feliz que você começou com a gente lá na Rable, né? Foi o primeiro show em São Paulo. Vocês foram a primeira casa, assim, que graças a Deus chegou no meu caminho, porque eu sou da filosofia de como eu te falei. O mundo é espiritual, então tipo, quando você é uma pessoa do bem, coisas do bem chegam pra você e vocês são muito do bem, sabe? Então tipo, vocês vieram junto com o... Vocês vieram e falaram que eu, vocês me conheceram por uma outra pessoa. Foi isso. Então, essa outra pessoa também era muito do bem. Então tipo, graças a Deus, as pessoas que vêm na minha carreira, na minha vida, que vêm de encontro a mim, são sempre pessoas iluminadas. Eu tenho essa sorte, eu sou muito abençoado. Não, eu creio que sem parceria não tem como a gente seguir, né? Eu tô aqui agora com esse projeto, a Hot House, uma casa que eu e o Emerson criamos pensando nos artistas, onde eu valorizo mesmo. Não tô aqui. artistas que vestem a camisa e eu acho que tá dando certo por isso, que a gente tem uma história, a gente tem... Eu vejo muito engraçado que quando a gente começou, quando eu comecei o Papo Mix, eu recebia tantas críticas por abrir espaço pra ator pornô, eu tô reclamado, casas grandes. Quando você é pioneiro nas coisas, você sofre bastante, porque só é martelado pra o que se destaca. Pois é, e hoje eu vejo que essas casas que me criticavam, que estão fazendo o mesmo. Hoje eu vejo aqui em São Paulo o tipo de show que a gente faz, tem um monte de gente Fazendo. É, mesma coisa comigo, eu fui, assim, aqui no Brasil, um dos que começou a fazer trabalho com pornografia. Então, tipo, quando os meus vídeos começaram a viralizar na internet, todo mundo assistia, mas todo mundo falava mal. Assistia, mas falava mal. Todo mundo falava, tipo, ah, você não é uma pessoa pra se levar a sério, você é pornô, você é IGP, você é não sei o quê. Muita martelada, muita martelada, muita martelada. E hoje em dia, as pessoas que me apontavam, estão fazendo pornô. As pessoas que falavam mal de mim, falavam que eu não era pra namorar, tem olifente também. Então você começa a entender que é uma hipocrisia de um tamanho inimaginável. e vou te falar, assim, eu não ligo, eu não ligo, eu vejo várias casas fazendo um trabalho igual, que façam, que dê trabalho pros nossos artistas. E isso, ah, você não tem medo de concorrência? Isso, não, porque eu tenho minha raiz. O Papo Mix é minha raiz, eu sei que muita gente tá aqui comigo pelas histórias que vêm pro Papo Mix, pelos Papo Mix, então eu sou muito grato, e grato a você também. Ontem, quem não esteve aqui na Hot, ele fez um show muito especial com o Danilo Alemão. Maravilhoso, muito lindo. Pois é, o menino sofreu no palco, gente. Realmente, eu fiquei com medo dele, fiquei com medo dele. Mas é assim, quando eu gosto de uma pessoa, ela sofre. Eu faço sofrer. Quando eu não gosto de alguém, ah, eu tô lá, pá, 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 pá. Mas quando eu gosto, eu boto pra chorar. Pois é, não. Cuidado que eu não goste de você. Porque se eu gostar de você, eu vou te fazer chorar. E aí, o Danilo foi, geralmente a gente filma os cinco primeiros minutos do show. Ontem ficou mais do que cinco minutos, que a plateia ficou naquela tensão. Será que vai conseguir? Será que... Inclusive, eu já vou adquirir esse vídeo do show de ontem, tá? E vou colocar no meu OnlyFans. Vai estar disponibilizado, porque o Danilo também tem OnlyFans. Então vai ficar mais fácil. Eu vou postar na minha plataforma do OnlyFans. Já me assina lá. Tem o link do meu OnlyFans na minha página, na minha rede social. A gente vai cair na tela agora, tá aí? Demorou. E é isso aí. E também, gente, a gente criou também aqui no Papo Mix uma plataforma nova, que é o Papo Mix Hot. Papo Mix, né? O programa e o Hot, porque é gravado dentro... Não, ia gravar dentro da Hot House. Então é Papo Mix Hot. Lá vocês conseguem ver os shows, o que acontece aqui na Hot House. Então tem shows de sexo, tem os Gogoboys também fazendo uma apresentação, mostrando tudo. Então, assim, as pessoas que têm essa curiosidade, o que que rola... A gente até fez com o Gogoboys, ele mostrando como que faz o PT, como que ele consegue ficar empinadão e entrar no palco. É uma curiosidade de todo mundo, as pessoas imaginam tanta coisa que rola nesse camarim. Imagina que tem alguém ajudando. Não imagina não, é um surubom. É um surubom, o nosso camarim é um surubom. Eu, antigamente, eu tentava explicar. Aí o E.M.S. me disse, não, deixa ficar na cabeça das pessoas. É melhor do que explicar. É, o pessoal acha que eu já te comi milhões de vezes. Gente, pra aguentar isso aqui... Comi sim, comi sim. Não, não comeu não. Brincadeira, brincadeira. Comeu não. O povo acha que eu sou o cara mais arrombado na internet. É, obrigado. Já, já passei na mão do Fiore, do Wagner e Vitória. Nunca encostei em ninguém e quase caí aqui da cadeira. Tá perdendo. Tivei até encostado em todo mundo. Acabando com a amiga. Ó, vou pra uma foto e mostrar pra gente. Ele trata a gente com tanto respeito que vocês não têm noção. Ele sai do camarim pra gente trocar de roupa. Eu até falo, não fica aqui pra ver meu pau. Mas ele, não. Tem uma janela aqui que todo mundo vê. É verdade. Não, eu não consigo. Eu acho que... É das minhas frustrações. Porque eu trato vocês e pra mim é. Vocês são artistas. Então, assim, eu trato você... Bem da minha formação de tratar vocês com todo o respeito. Se for pra rolar putaria, a gente vai pro outro lugar e faz lá. Eu acho que eu entendo o que você fala. Porque paralelo a uma situação parecida com como eu passo nos vídeos, né? Hoje em dia eu tô me desconstruindo também nessa questão. E questão que as pessoas acham que ativo não chupa. Você acha que ativo chupa? Claro que chupa. Pois é. Claro que chupa. Muita gente acha que ativo não chupa. Gente, eu não parei pra pensar, não. É que eu recordei de momento seu chupando aqui. Sim, pois é. Muita gente acha que ativo não chupa. Não ativo não pode chupar. Se chupou, não é mais ativo. Tá. Então, você fica aí com a sua cabeça de 1990. E eu, hoje em dia, eu me desconstruí quanto a isso. Porque paralelo ao que você tava falando sobre profissionalismo nos vídeos, eu tinha muito disso. Ah, eu não posso chupar porque eu sou o minotauro. Eu sou o ativo e tal. Então, eu colocava o profissionalismo naquela questão do vídeo. Mas não. Eu comecei a me desconstruir nessa questão. Eu falo, não, mano. Se o cara tá ali e eu tô com vontade, eu vou chupar o moleque, entendeu? Porque, tipo, isso é legal, sabe? E se eu quero fazer, eu vou fazer. Não fico mais naquela noina da minha cabeça. Ah, eu não vou chupar porque fulano vai achar ruim com esse tal. Mano, foda-se você que acha mal, entendeu? Vai pro... Enfim, vai pro outro lugar bonito, sabe? Eu acho que as pessoas, enquanto ficam achando ruim esses mimimi todos. Tá perdendo o tempo da vida. A vida é tão rápida. A pandemia nos ensinou isso, né? O pão viveu hoje ou agora. Mano, tanta gente morrendo o tempo inteiro. Vocês não têm noção. Muita gente morrendo. E você tá aí com a sua construção em pé, intacta. Mas, parceiro, quando chegar lá na hora de você morrer, ninguém vai deitar no caixão pra morrer no seu lugar, não. Vai ser você. O momento é agora. Eu até tinha colocado aqui na minha colinha, que eu faço sempre, eu faço questão de estudar, né? Dessa coisa que você fala que é ativo, isso mexe, aumenta o fetiche das pessoas. E eu vejo assim, quanto mais você fala que é ativo, principalmente no show de sexo, as pessoas ficam te tentando pra fazer o passivo, né? Ontem, ontem, mais um show aqui e em todos os lugares que eu vou, as pessoas ficam enfiando o dedo em mim, tentando enfiar, né? Porque é tão trancado que eu acho que não consegue entrar nada. Mas se eu fico ali, aí passa a mão na bunda, pode. Entendeu? Eu, sinceramente falando, eu não sinto tesão na minha bunda. Mas se você quer passar, se te dá tesão, pode passar e eu deixo, entendeu? Só não coloca nada. Esse é o respeito, gente. Cada um vai dentro do seu limite, né? Exatamente, porque é uma questão da desconstrução também. Tem muito passivo que acha que, em questão sexual, os ativos, eles, como eu estava falando anteriormente, o ativo não chupa. Então, tem muitas construções ainda que as pessoas têm que se desconstruir. E o pessoal acha que não existe 100% ativo. Tem muito ativo e passivo que acha que não existe 100% ativo. Ou ele já deu, ou ele deu e não esconde. Mano, eu tenho uma carreira sólida. Se eu já tivesse dado na minha vida, eu já tinha rolado vídeo aí. Então, peraí, Tauro. Eu andei pesquisando. Nos nossos vídeos, alguns comentários. Eu não vou falar o nome da pessoa, até para preservar. Isso também não é o que o momento pede. Eu trouxe alguns comentários que as pessoas deixaram sobre isso. Tem um dos comentários no canal do XVid. E a gente falou, que decepção saber que ele, com uma bunda daquela, não vai fazer uma cena sendo versátil. A sua bunda chama atenção. Cara, por quê? Eu quero entender. Por quê? Porque eu acho que eu tenho distorção de imagem. Porque eu acho que eu não tenho bunda. Aham, rapão, gente. Sabe, e tipo, as pessoas ficam pegando na minha bunda o nosso amigo aqui, que eu reclamo com ele. O Emerson, o Emerson, o Emerson pega na minha bunda o tempo inteiro. Então, tipo, eu falo, caraca, mano, o que que tem aqui? Tanta coisa aqui na frente para você pegar, você quer pegar logo atrás, entendeu? Mas se eu tivesse tesão na minha bunda, parceiro, como eu falei para vocês, quando você morrer, ninguém vai deitar no cachorro no seu lugar, não. Se eu tivesse tesão na minha bunda, ele já tinha dado. Ele já tinha dado isso aqui há muito tempo. Outro comentário falou assim, que você comentou na entrevista, você tinha falado que... Essa coisa de chupar o pau. Então eu vou ler o que a pessoa escreveu. Se ele disse que não achava que seria bom chupar uma piroca, experimentou chupar e acabou gostando, então por que não experimentar, dá para saber se gosta ou não. Cara! Tchau! Tchau! Tchau!